O presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Albert Dixon, está articulando a formação de uma federação. A Federação dos Presidentes das Câmaras Municipais da Grande Natal. É a segunda federação de presidente de Câmara Municipal que será criada no Rio Grande do Norte. Afinal, já há a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, cujo presidente é o comandante do Legislativo da cidade de Mossoró, o vereador Silveira Júnior. Duas federações de Câmaras Municipais no pequeno estado do Rio Grande do Norte. O que é que buscam esses presidentes de Câmaras Municipais? Simples, as duas federações, a já criada e a que está sendo criada, as duas elas se tornam vitrines. Vitrines para a imprensa e, principalmente, vitrines para os eleitores. Os presidentes das Câmaras Municipais, que assumiu, no caso de Silveira Júnior, assumiu a FECAM. E o presidente da Câmara Municipal de Natal, Albert Dixon, que assumirá essa federação da Grande Natal, os dois buscam holofotes, buscam vitrine. Sabe por quê? Porque os dois têm em comum um projeto para 2014. Serão candidatos a deputado estadual. Sem dúvida que presidir a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte dá mais visibilidade. Albert Dixon deixou essa cadeira com Silveira Júnior. E deixou por um motivo muito simples. Porque o vereador de Mossoró, Silveira Júnior, ele já estava trabalhando, estava articulando, assumir a presidência da FECAM. E aí, quando Albert Dixon cuidou no assunto, Silveira Júnior já estava, já tinha posto todo o cenário pronto e a seu favor. O vereador Albert Dixon, do Partido Progressista, hoje pré-candidato a deputado estadual, embora ainda não assumido publicamente, ele pretende e já articula o trabalho de criação da Federação das Câmaras Municipais da Grande Natal. Busca holofote, busca visibilidade e busca, claro, chegar junto ao eleitor para tentar se viabilizar e conquistar, quem sabe, uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Essas federações de câmaras municipais, não tenhamos nenhuma dúvida. Por trás e focado em cada uma dessas presidências está, claro, um projeto para 2014.